Estúdio Top Fitness com aparelhagem super moderna e é claro com profissionais da área de educação física, o Rodrigo e o Camilo. Rodrigo, qual a diferença do estúdio para uma academia convencional? É, Sandrinha, na academia comum você malha, você tem vários alunos, o professor fica à disposição de todos os alunos e acaba não dando uma pensão preferencial. Às vezes a pessoa malha errado, né? Isso, o nosso atendimento é de 5 pessoas por horário, onde a gente vai estar do início ao fim junto com o aluno, fazendo alongamento, treinamento e tudo, sempre acompanhando. É totalmente personalizado, né? Personalizado. Muito bom. Como é que funciona essa avaliação de cada aluno, Rodrigo? Essa avaliação física a gente pega percentual de gordura, a circunferência, porque o aluno, quando ele vem para a academia, no caso onde a gente está fazendo esse atendimento de 5 pessoas, ele vai querer um objetivo. Em cima dessa avaliação, a gente acaba envolvendo um aluno, onde ele, no dia a dia dele, ele acaba mudando sua rotina, hábitos saudáveis, isso... Alimentação, né? Alimentação, isso tudo a gente está acompanhando, entendeu? A gente indica também, os nutricionistas acompanhando, porque isso é muito importante, né? Muito importante. A academia é muito fácil de encontrar, é aqui na descida da Santa Casa, não é isso? É, na descida da Santa Casa, ao lado da escola, na Hora e Fraga, não tem como errar. E o telefone de contato? Nosso telefone é 3120-3566. Venha conhecer a Estúdio Top Fitness. 100% saúde pra você.